Ora, boas a todos, pessoal. Sejam bem-vindos à 76ª Mesa Redonda. Nós, hoje, para uma edição especial, estamos a fazer uma espécie de tag em Mesa Redonda. Neste momento, estou eu e o Bruno, e está o Lemus e o Ruben. E assim até já ficam apresentadas as pessoas para esta mesa. E tu como é que te chamas? Eu sou o Lemus e o PT. Ah, ok. Neste momento, por exemplo, sou eu a jogar. O que é que nós temos para falar hoje? Hoje temos a Elei Noir, que é o tópico do Ruben. Por isso, explica-nos porquê é que vamos falar de Elei Noir. Vamos falar de Elei Noir. Por e simplesmente porque ele já aqui está. Pode imaginar o saboteurismo do Ruben. Não é assim um saboteurismo tão grande como o Daniel tem pelo Deus Ex. Mas espero grandes coisas deste jogo. Aliás, as análises que provém do estrangeiro já dizem isso mesmo, que é um jogo muito bom. E acho melhor começar-me a preparar porque deve estar quase a entrar com o Lemus. Não, não está. O Lemus é um profissional. Mas espero grandes coisas do Elei Noir. Os vídeos que temos visto e as análises que vêm do estrangeiro dizem muito. E... Epa, mas aquilo é uma coisa da Rockstar. Aquilo é uma coisa da Rockstar. E logo promete... Está a levar um x-ray. Por isso é que ele olhou para a câmera. Olhei para a câmera porque estou a levar um x-ray. E estou a levar uma grande tareia. Mas, como eu estava a dizer, é um jogo da Rockstar. Portanto, só podemos esperar coisas muito boas daqui. A capa do jogo vem em português. O que é que as pessoas querem? As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber... Querem, querem. É... É assim o jogo. O jogo. É assim. É aquela coisa de... O pessoal está habituado à GTA e de mesmo pôr ter um... Pois, mas eu penso que aqui não podem esperar a mesma coisa que esperaram em GTA. Primeiro porque jogamos com um detetivo. Ou seja, não vai ser... Ganhamos, só para saberem. Aqui já não podem esperar... Ai, tal, vamos pelas ruas a dar tiros ao pessoal e a buscar prostitutas. Aqui é uma coisa completamente diferente. Somos um detetivo. Temos que nos comportar como tal. Não podemos dar tiros à bala. Só podemos mesmo usar a nossa pistola em situações onde seja permitido, digamos assim. É o jogo que permite, quase. E também é nos dito que é um jogo um pouco linear, mas também que é por casos. Mas isso não retira nenhum do mérito à equipa da Rockstar e penso que podemos esperar grandes coisas daqui. E sempre falava daquela apresentação fantástica, das expressões faciais fantásticas que o jogo tem. Exatamente. Uma tecnologia praticamente inovadora na indústria. Não existe assim um jogo triple equal que se tenha visto com aquela tecnologia. E que são expressões faciais que uma pessoa vê que eles estão a falar e parece que são reais mesmo. Sim, mas não é um filme. Parece um filme. A minha opinião continua a ser. Ainda há aquela... Nós estávamos a falar no outro dia sobre isso. Parece às vezes que meteram uma cara ainda não... E acho que o Alegrar é um bom exemplo de um jogo que mostra que ainda não passámos a uma nova geração. Ou seja, uma geração muito próxima da realidade. Porque de facto vemos aquelas expressões ultra realistas e se virmos à volta parecem quase caras de borracha. Ou seja, corpos de borracha. Sim. Eu sempre achei aquilo. As caras são muito boas, mas mesmo assim os movimentos dos personagens ainda são muito, por assim dizer, virtuais. Não, mas é mais os corpos e os cenários. Nota-se que é mesmo um jogo e ainda não há aquela coisa de sentido da realidade, não é? Sim, sim. O que a gente vê agora. Mas só por si não é mal. Mas com esta nova tecnologia já vimos que esta geração é capaz de coisas realmente muito boas e que consigam fazer simulação da própria realidade. Sim, isso é verdade. E qual é? Mas a seguir temos outro tema. E qual é? Ah, é verdade. A análise de Alienware. Mais ou menos para quando? Para a próxima semana? Sim, para a próxima semana podem contar com uma análise de Alienware. Ok. Primeiro ainda vem o Thor. Primeiro ainda vem o Thor. Exatamente. E a seguir, temos também um jogo muito bom para falar. Mas espera lá que eu já estude. Ah, pois. E a melhor pessoa para falar do jogo por agora, porque enquanto eu estou a jogar, será o Bruno. Porque vamos falar de Dead or Alive Dimensions e chega agora a Nintendo 3DS. Bruno, o que é que estás a dizer? Dead or Alive Dimensions é mais um beat-up que chega a portátil da Nintendo. Confesso que gostei bastante do jogo. Em termos de... Mas tinhas de olhar para a câmera também. Estou a jogar. Sim, sim. Mas eu estou... Ah, então ainda vais demorar a entrar. Em comparação com o Street Fighter, pá, são os dois bons jogos. Só que em termos de cenários existe uma... existe muito maior interatividade no Dead or Alive. Street Fighter para a 3DS. Sim, sim. Para a 3DS. Existe uma muito maior interatividade. Sim. Mesmo a nível de... desde atirarmos o lutador por uma ravina abaixo ou... E até em modos de jogo. O Dead or Alive Dimensions é um... Tem imensos modos de jogo. Tem tag ao estilo de Mortal Kombat. Tem modo história. Um modo história a sério. Não é... Cinemáticas no início e cinemáticas no final. E é muito fácil de jogar. Qualquer pessoa... Qualquer pessoa pega naquilo e faz um combo, faz um juggle, faz... Uma das coisas que tinhas queixado pelo menos no Street Fighter da 3DS. A sério é mesmo os cenários estarem praticamente estáticos. Praticamente não. São mesmo estáticos. São mesmo estáticos. Pronto. Aqui já se pode ver uma maior interação e coisas... São para os cenários 3D. Que é a diferença. Porque enquanto no Street Fighter está pronto. É aquele 2D. Embora nas consolas... Mas como é que explicas... Na tua opinião como é que explicas isso? É que eu explico o quê? Sim. O Street Fighter deixou-se uns cenários... É pá... Temos que... Temos que ver que também é... Os primeiros jogos da PS3 também não tinham o grafismo que tinham agora e não aproveitavam as capacidades da consola. Sim. Mas estamos a falar de... Pá... Uns mesitos. É pá... Mas mesmo assim não... É pá... E temos estado a ver que muitos dos jogos acho que não aproveitam todas as capacidades da consola. E... Também estamos a falar que... Pá... Se calhar esta equipa teve mais tempo de desenvolvimento ou... Vamos falar então do sentido onde eu estou sentado. Que é... O Driver Seat. Nem? E se calhar por falar do Driver Seat vou passar outra vez... Ou... Ou... Aqui. A tocha. Não é a tocha. O testemunho. O testemunho. Vou passar o destemunho ao Bruno. Hashtag. Vou passar o destemunho ao Bruno porque... Nós temos estado aqui a jogar... Mortal Kombat. Não. Não. Temos estado aqui a jogar Dirt. Dirt. Dirt no Driving Seat. E... De facto tem-se provado ser... Um... É uma boa aquisição. Uma boa aquisição. Uma boa aquisição. Calma lá. Quem diz? Uma boa aquisição para quem tem os bolsos. Isto é quase... Isto é quase como um... Como com o Markane. Que nós temos aqui. Porque... Para lá... Burro, mano. Ah não. Foi muito bom. Foi muito bom. Como podem ver tem suporte para TV e tudo. Até já tinha posto imagens no Facebook. E é como... É um pouco... É um pouco a história do volante. Tudo o que seja. Tudo o que sirva para tornar a experiência mais próxima. Daquilo que é a realidade. É sempre bom. E de facto nota-se que... Jogar Dirt ou jogar Shift ou jogar GT ou jogar Forza. Infelizmente este volante não tem compatibilidade. Mas seja lá o que for. Sim. Não é com o Forza. É com a Xbox mesmo. Sim. Com a Xbox. Olha a ver com os porcos. E é sempre outra coisa. Então já agora que já fui com os porcos posso dizer... A experiência especialmente com o Dirt tem sido muito boa. Claro é que isto não vibra. Infelizmente. Mas dá quase aquela sensação de estarmos realmente na estrada. Nós temos experimentado isto com o volante da Logitech e com o volante da Porsche. Certo? Sim. E da FANATEC. E é realmente uma experiência quase como ir às arcades. Nós estamos aqui em Lisboa. Vamos, por exemplo, ao FAN Center do Colomo. E está lá naquelas máquinas de Sega Rally. Por aí afora. Mas com... Lá infelizmente não dá para fazer isso. Mas aqui com gráficos da nova geração. E isto agora leva-nos também às perguntas da comunidade. Que eu tenho já aqui ao meu lado. Ainda bem, não é? Coincidez. É porque é que está aqui ao meu lado. Se você é neste momento lembro de estar a jogar. E vamos começar pela pergunta do Sanchez. O Sanchez que pergunta... Acham que Need for Speed The Run irá ser bom? Ou será o Downfall da série The Run? É assim. Eu não fui grande fã da série Need for Speed Underground. No entanto, este aqui parece-me uma mistura entre o Out Pursuit e aquilo que foi visto na altura no Need for Speed Undercover. Eu acho que aquela ideia cinemática não é essencialmente o espírito da série Need for Speed. No entanto... Mas pode trazer uma lufada da África? Sim. Pode ser essa lufada da África. Neste momento nós temos corridas ilegais feitas pela Crytiren que estão com uma qualidade enorme. E temos corridas em circuito. Eu acho que realmente é uma aposta viável. O que é que tu achas Bruno? Achas que sim? Ou que... Eu... Isso. Também não há muita coisa... Ainda não se sabe muita coisa do jogo. E como tal... Mas achas que um terceiro é bom? Sendo uma coisa diferente é bom? Sim. Penso que sim. Se for bem feito... Por que não? Ora bem. Em seguida temos então... Sanchez, ficou aí a tua resposta. Temos o Fakie. E o Fakie pergunta... Olha, está a levar com X-Ray outra vez. O Fakie pergunta... Vai ser Metal Gear Solid Collection? Pois, e se ainda não se sabe? E se ainda não se sabe? Foram tudo rumores. De maneiras que... Não se sabe. Sim, mas tendo em conta os lançamentos de várias coleções... Porque não, não é? Era bom. Nós também aqui na redação... Também somos a opinião que deveria acontecer. A seguir... Temos o... À Volta. O que esperam de Dragon's Dogma? Eu por acaso estou a achar o... O Dragon's Dogma... Estou a fazer uma fatela disso ou cinco. Eu acho que Dragon's Dogma vai ser um... Um jogo bastante interessante. É ali aquela mistura entre... É para estou a falar, pá! Desculpa. Que chato, meu! É uma mistura assim entre... O quê? Demon's Souls... São 2.0, não é? Sim, 2.0. Um bocadinho Legend of Zelda... Um bocadinho de Monster Hunter... Por aí afora. E tendo em conta que vende a Capcom... Eu acho que sim. Lembros... Se calhar... Tu começas então com o Dragão 176, certo? Ou és tu que vais jogar contra mim? É, mas sou eu vou jogar contra ti. Por isso eu não respondo-te. Não, posso começar. Deixa-te... Onde é que íamos? Ah! Acham que... Derivado à PSN... A Playstation 3, como estava previsto... Vai deixar de ter o seu One in Grand. É pá! Na minha opinião já deixou de ter. Isto foi um... Digamos que foram... Uns meses assim um bocado negros para a Sony. A Sony tinha tudo para ter um One in Grand. Cheio de exclusivos para as suas consolas. E depois veio este... Todo um role de... Situações inesperadas... Deixou de ser um One in Grand. O AVG diz... O AVJ aliás... Diz... Já se sabe se vai existir uma edição de colecionador para a Uncharted 3? Se sim e o que irá trazer... Ainda não se sabe, mas vai haver quase certeza. Pois, deve haver quase certeza. O que esperam de pés 2012? Pergunta ao Darks. Se viste o vídeo... Responde tu, Romer. E que tal... Olha, como é que estás a levar com o Airshare? Ah, pois estou. Se viste o vídeo de FIFA 12 que colocámos hoje no site... Não sou eu, é ele que está a falar. Talvez... Percas esse interesse para a Evolution Soccer. Porque... Muito provavelmente não vai ter uma evolução tão grande como está aí. De certeza absoluta que a Evolution Soccer vai continuar a ser aquilo que os fãs esperam e que gostam. Aquele sopó rápido e divertido. Como é que está a ligar comigo? Não, por acaso, até sou eu. Por isso... Vai ser o pés que tu esperas. Se realmente és fã de pés... Com a certeza de que tu aguentar aquilo que tu queres e não te vai desiludir. A seguir temos então o Double Axe. Quem ainda a mesa redonda não se importava com o regresso de Carmageddon ou TimeSplitter? Eu acho que isto é uma excelente pergunta. Porque qualquer um dos jogos era bem-vindo. Carmageddon e TimeSplitter são grandes jogos. Acho que sim. Acho que deveria voltar e acho que... E já que este ano vamos ter um Twisted Metal... Porque não, não é? E a seguir temos então o R2. Que prognóstico para E3 neste ano. Acho que neste momento estamos a ter um dos melhores anos dos videojogos até hoje. Quase todos os meses há um ou dois jogos que valem realmente a pena. Por isso se a E3 se confirmarem ainda mais alguns jogos para o final deste ano, Podemos arriscar-nos a dizer que é dos melhores anos para jogar videojogos. Burro. E o Bruno neste momento está de lá com um X-Ray. Um novo álbum, um novo N.V. Lost Seraph 23. Que quais serão as vossas expectativas para Shadows of the Damned? Yugeta Johnson. Enlarge. Enlarge Johnson. Enlarge Johnson. Pai, eu acho que o jogo é engraçado. Olha, estás a comer porrada. Não é por nada, mas eu acho que... E depois há estes porques que nem permitem o jogo na palma. E já está quase a acabar o tempo dele. Passando para o Sururu. O Dare 3 também funciona com o G25? Funciona. Funciona com o G25, com o G27. R-Rush na X-Box. R-Rush 33. Para quando uma análise do Alienware já responda. Já responde. Mas é breve. R-Rodrig 21. É verdade que o Virtua Tennis vai sair para o PC lá para o verão? Pai, não se sabe. Mas pá, é provável. Os outros estão... Houve Virtua Tennis no PC por isso. Então, pronto, pessoal. Esta foi... Nananana... Falta a dizer uma coisa. Porquê que nós estamos a jogar... Porquê que nós estamos a jogar Mortal Kombat? Entendi. Calma, entendi. Então e porquê, Bruno? Porque vamos ter um torneio de... Vamos fazer um torneio no futuro de Mortal Kombat. Por equipas. Por isso, comecem a treinar. É presencial, por isso. Esqueçam... Não há on-lag. Não há on-lag para ninguém. Não venham com essas baladas. Vai ser presencial para não haver lag e depois ninguém se queixar que teve problemas de ligação e coisas do género. Por isso, comecem a treinar os vossos Mortal Kombat e os vossos Fatalities porque nós vamos ter um torneio de tag. E falando em torneios de tag... Com comentários. É pá, nós vamos, calhar, continuar aqui com a nossa jogatana, não é? Por isso, tchau. Pessoal, até logo, até para a semana e bom fim de semana para todos. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.